Na memória de África e do mundo, Pátria bela dos causarão lutar. Moçambique, o teu nome é liberdade, O sol de junho para sempre brilhará. Moçambique, nossa terra gloriosa, Pedra, pedra, construindo um novo dia. Milhões de braços, uma só força, Ó Pátria amada, vamos vencer. Moçambique, nossa terra gloriosa, Pedra, pedra, construindo um novo dia. Milhões de braços, uma só força, Ó Pátria amada, vamos vencer. Ovo unido do rovo, uma alma curto, Olhe os frutos do combate pela paz. Cresce o sonho ondulando na bandeira, E vai lavrando na certeza do amanhã. Moçambique, nossa terra gloriosa, Pedra, pedra, construindo um novo dia. Milhões de braços, uma só força, Ó Pátria amada, vamos vencer. Moçambique, nossa terra gloriosa, Pedra, pedra, construindo um novo dia. Milhões de braços, uma só força, Ó Pátria amada, vamos vencer. Milhões de braços, uma só força, Ó Pátria amada, vamos vencer. Moçambique, nossa terra gloriosa, Pedra, pedra, construindo um novo dia. Milhões de braços, uma só força, Ó Pátria amada, vamos vencer. Milhões de braços, ó Pátria amada, vamos vencer.